O Padiaia, a escolha está feita, tenho sede de sabedoria. Agora rasgaste o véu que havia diante do caminho secreto e ensinaste o Iana Maior. Aqui está o teu servidor, pronto para ouvir tua orientação. Está bem, xerávaca, prepara-te, pois terás de viajar sozinho. O instrutor só pode apontar o caminho. O caminho é um para todos. Os meios para chegar à meta devem variar de acordo com os peregrinos. Qual escolherás, ó ser de coração destemido? Santa da doutrina do olho? A Diana quádrupla? Ou trilharás o teu caminho pelas paramitas? Seis em número? Nobres portões de virtude que levam a bode e a prajina o sétimo passo da sabedoria? O caminho áspero da quádrupla de Ana serpenteia morro acima. Três vezes grande é aquele que chega até o elevado topo. As alturas das paramitas são atravessadas por um caminho ainda mais íngreme. Deves abrir teu caminho através de sete portais, sete fortalezas guardadas por poderes cruéis e astutos, as paixões materializadas. Deves ter bom ânimo, discípulo. Mantém na tua consciência a regra de ouro. Quando tiveres passado pelo portão de Zrotapati, aquele que entrou na corrente, uma vez que o teu pé pressionado à base da corrente nirvânica, nesta ou em qualquer outra vida futura, tu terás apenas mais sete nascimentos diante de ti, ó ser de vontade adamantina. Observa o que vês diante dos teus olhos, ó asperante da sabedoria divina. O manto da escuridão cobre o abismo da matéria. Em suas dobras eu me debato. Sob o meu olhar ele se aprofunda. Senhor! Ele se dispersa com o aceno da tua mão. Uma sombra se movimenta, sinuosa como os anéis de uma serpente que avança. Ela cresce, se expande e desaparece na escuridão. Ela é a sombra de ti mesmo fora do caminho, lançada sobre a escuridão dos teus pecados. Sim, Senhor! Eu vejo o caminho. Vejo sua base na lama e o seu ponto mais alto que se perde na luz gloriosa do nirvana. E agora vejo os portais, sempre mais estreitos no caminho difícil e cheio de espinhos que vai até Jnana. Tu vês corretamente, Lanu? Estes portais levam o aspirante a cruzar as águas até a outra margem. Cada portal tem uma chave de ouro que abre o seu portão e estas chaves são 1. Dana, a chave da compaixão e do amor imortal. 2. Shila, a chave da harmonia em palavra e ação. A chave que contrabalança a causa e o efeito e não deixa mais espaço para a ação kármica. 3. 3. Kshanti, doce paciência que nada pode perturbar. 4. Viragá, a indiferença em relação a prazer e dor. A vitória sobre a ilusão. A percepção apenas da verdade. 5. Vire-a, a energia indômida que abre caminho desde a lama das mentiras terrestres até a suprema verdade. 6. Diana, cujo portão dourado, uma vez aberto, leva o Narjol até o reino do Sat eterno e a sua contemplação incessante. 7. 7. Prájina, a chave que transforma um homem em um deus, fazendo dele um bodhisattva, um filho dos dianês. Estas são as chaves de ouro dos portais. Antes que possas chegar ao último portal, ó tecedor da tua liberdade, Tu tens que dominar ao longo do caminho difícil estas paramitas da perfeição. As virtudes transcendentais que são seis e são dez. Por que, ó discípulo, antes de estares preparado para encontrar o teu instrutor frente a frente e para ver a luz do teu mestre, o que foi que te disseram? Antes que tu possas aproximar do portal, tens que aprender a separar o teu corpo da tua alma, a dissipar a sombra e viver no eterno. Para isso, tu deves viver e respirar em tudo, assim como tudo o que tu percebes respira em ti. Deves sentir que vives em todas as coisas e que todas as coisas vivem no ser. Não permitas que os teus sentidos transformem a tua mente em um pátio de recreio. Não separes o teu ser do ser e do resto, mas mergulha o oceano na gota e a gota no oceano. Assim estarás em completa harmonia com tudo o que vive. Ama os seres humanos como se eles fossem teus colegas de aula. Discípulos do mesmo instrutor. Filhos da mesma doce mãe. Os professores são muitos. A alma mestra é uma. A laia, a alma universal. Vive nesta mestra, assim como o raio dela vive. Vive nos teus colegas, assim como eles vivem nela. Antes de entrares no limiar do caminho, antes de cruzares o principal portão, tens que fundir os dois no um e sacrificar o que é pessoal ao eu impessoal. Destruindo o caminho entre os dois, antascarana, tens que estar preparado para responder ao Dharma. A lei áustera, cuja voz te perguntará no teu passo primeiro e inicial. Tu cumpriste todas as regras, ó ser de esperanças elevadas. Sintonizaste o teu coração e tua mente com a mente e o coração de toda a humanidade? Porque assim como a voz do rio sagrado ruge fazendo ecoar todos os sons da natureza, Assim também, o coração daquele que pretende entrar na corrente deve vibrar em consonância com cada suspiro e pensamento De tudo o que vive e respira. Os discípulos podem ser comparados às cordas da vina, que ecoa a alma. A humanidade é como a sua caixa sonora. A mão que a toca é como o alento musical da grande alma do mundo. A corda que deixa de responder ao toque do mestre em harmonia com todas as outras se quebra e é jogada fora. O mesmo ocorre com as mentes coletivas dos lanús xirávacas. Eles têm que estar afinados com a mente do opadiaia, em unidade com a alma maior, ou afastar-se. Isso é o que fazem os irmãos da sombra, os assassinos das suas próprias almas, O temido elandos daddugpa. Tu colocaste o teu ser em sintonia com o grande sofrimento da humanidade? Ó candidato à luz! Colocaste? Podes entrar. No entanto, antes de colocar o teu pé sobre o triste caminho da dor, É bom que aprendas primeiro sobre as armadilhas que há à tua frente. Armado com a chave da compaixão, do amor e da eterna misericórdia, Estás seguro diante do portão de Dana, O portão que fica à entrada do caminho. Observa, ó peregrino feliz! O portal diante de ti é alto e largo, parece de fácil acesso. O caminho que leva através dele é reto, suave e verde. É como uma clareira com sol em meio à escuridão de uma floresta densa. Um ponto na terra que reflete o paraíso de Amitaba. Lá, os roxinóis da esperança e pássaros de plumagem brilhante cantam desde galhos verdes Sobre o sucesso dos peregrinos destemidos. Eles cantam as cinco virtudes dos Bodhisattvas. Passa adiante, porque tu trouxeste a chave. Estás em segurança. E o caminho para o segundo portão é verdejante também. Mas ele é íngreme e serpenteia morro acima. Sim, até o seu topo rochoso. Neblinas cinzentas cobrirão as pedras do seu ponto mais alto. E tudo mais além será escuro. A medida que o peregrino avança, a canção de esperança soa mais fraca ao seu coração. O tremor da dúvida desce sobre ele. O seu passo se torna menos firme. Cuidado com isso, ó candidato. Deves ter cuidado com o medo que se espalha com as asas negras e silenciosas do morcego da meia-noite. Entre a luz da lua da tua alma e a tua grande meta, que aparece palidamente a longa distância. O medo, ó discípulo, destrói a vontade e paralisa toda a ação. Se houver uma falta de virtude e chila, o peregrino tropeça e pedras kármicas ferem seus pés ao longo do caminho rochoso. Caminha com firmeza, ó candidato. Banha tua alma na essência de caixante, porque agora tu te aproximas do portal que tem este nome. O portão da constância e da paciência. Não feches os olhos, nem percas de vista o dorje. As setas de mara ferem sempre o homem que não alcançou viragar. Evita tremer, sob o hálito do medo e a chave de caixante fica enferrujada. A chave com ferrugem se recusa a girar. Quanto mais avançares, mais os teus pés encontrarão armadilhas. O caminho que leva para a frente é iluminado por um fogo. A luz da coragem que brilha no coração. Quanto mais se ousa, mais se obtém. Quanto mais se teme, mais pálida fica essa luz. E só ela pode guiar. Porque assim como o último raio da luz do sol que brilha no alto de uma montanha é seguido pela noite negra depois de dissolver-se, o mesmo ocorre com a luz do coração. Quando ela desaparece, uma sombra escura e ameaçadora cai desde o teu próprio coração sobre o caminho. E prende os teus pés com terror ao ponto que estás. Cuidado, discípulo, com aquela sombra mortal. Nenhuma luz que brilha do espírito pode dispersar a escuridão que vem da alma inferior. A menos que todo pensamento egoísta tenha fugido dali. E a menos que o peregrino diga, Eu renunciei a esta forma passageira. Eu destruí a causa. As sombras lançadas, sendo efeitos, já não podem existir. Porque agora tem lugar a grande luta. A guerra final entre o eu superior e o eu inferior. Observa, o próprio caminho de batalha está agora dominado pela grande guerra. E já não existe. Mas uma vez que tu tenhas passado pelo portão de caixante, o terceiro passo é dado. O teu corpo é teu escravo. Agora prepara-te para o quarto passo. O portal das tentações que iludem o homem interno. Antes que possas aproximar-te da meta, antes que a tua mão se erga para abrir a tranca do quarto portão, deves ter dominado todas as mudanças mentais em teu eu. E eliminado o exército dos pensamentos e sensações que, sutis e insidiosos, se arrastam sem terem sido convidados pelo chão do claro santuário da alma. Se não quiseres ser destruído por eles, deves tornar inofensivos os resultados da tua própria criação. Filhos dos teus pensamentos, invisíveis, impalpáveis, que fervilham ao redor da humanidade, e são a prole e os herdeiros do homem e das suas más ações. Tens que estudar o vazio da aparente plenitude e a plenitude do aparente vazio. Oh, asperante destemido, olha profundamente no poço do teu próprio coração e responde. Conheces os poderes do eu, oh tu que percebes as sombras externas? Se não o conheces, estás perdido. Porque no quarto caminho, a mais leve brisa da paixão ou desejo, fará com que a firme luz passe a tremer sobre as paredes puras e brancas da alma. A menor onda de arrependimento ou aspiração pelas dádivas ilusórias de Maia, ao longo de Antascarana, o caminho que fica entre o teu espírito e o teu eu, a entrada das sensações, as grosseiras despertadoras de Arrancara, um pensamento tão passageiro como a luz de um relâmpago, fará com que as tuas conquistas sejam perdidas, as conquistas que tu obtiveste. Pois tu deves saber que o Eterno não conhece mudanças. Abandona para sempre os oito sofrimentos terríveis. Caso contrário, seguramente não poderás ir até a sabedoria e nem tão pouco a liberdade. Diz o grande Senhor, o tatágata da perfeição, aquele que seguiu os passos dos seus predecessores. Severa e exigente é a virtude de Viraga. Se queres dominar o seu caminho, deves manter a tua mente e as tuas percepções muito mais livres da ação que mata do que em qualquer momento anterior. Tu tens que tornar-te pleno de alaía. Deves ser um com o pensamento alma da natureza. Sendo um com ele, serás invencível. Estando separado, tu te tornas um pedaço de recreio Sanvirite, a origem de todas as ilusões do mundo. Tudo é impermanente no homem, exceto a pura e clara essência de alaía. O homem é seu raio cristalino, um feixe de luz internamente imaculado. E uma forma de barro na superfície inferior. Este raio de luz é o teu guia na vida e o teu verdadeiro eu. O observador e o pensador silencioso. A vítima do teu eu inferior. Tua alma não pode ser ferida, exceto pelos erros do teu corpo. Controla e domina a ambos. E estarás seguro ao cruzar o já próximo portão do equilíbrio. Mantém o ânimo elevado, ó peregrino audaz. Que avanças para a outra margem. Não dar atenção aos sussurros das hostes de Mara. Afasta os tentadores, aqueles espíritos de má natureza, os invejosos de Lhamaim do espaço infinito. Permanece firme. Estás perto agora do portal intermediário. O portão das aflições. Com suas dez mil armadilhas. Controla os teus pensamentos. Tu que lutas pela perfeição. Se quiseres passar pelo seu limiar. Controla tua alma. Ó buscador das verdades imortais. Se quiseres alcançar a meta. Controla o olhar da tua alma na pura luz una. A luz que está livre de afeições e usa a tua chave de ouro. A cansativa tarefa foi feita. O teu trabalho está quase completo. O largo abismo que podia devorar-te está quase vencido. Atravessaste agora o fosso que rodeia o portão das paixões humanas. Tu já venceste Mara e a sua hoste furiosa. Afastaste a poluição do teu coração. E fizeste com que sangrasse dele o desejo impuro. Mas tua tarefa, ó combatente glorioso, ainda não está completa. Constrói um muro alto, Lanu, para proteger a ilha sagrada. A barragem que protegerá tua mente do orgulho e da satisfação diante da ideia da grande proeza realizada. Um grande sentido de orgulho iria manchar o trabalho. Sim, constrói um muro forte. Para que a força feroz das ondas em luta, que sobem e batem a praia a partir do grande oceano do mundo de Maia, não engula o peregrino e a ilha, sim, mesmo quando a vitória já foi alcançada. A tua ilha é o servo. Os teus pensamentos são as cães de caça que o caçam e o perseguem durante a sua jornada para a corrente da vida. Ai do servo que é dominado pelos inimigos que latem, antes de atingir o vale do refúgio, o Diana de Marga, chamado de caminho do puro conhecimento. Antes que possas entrar no Diana Marga e considerá-lo teu, ó vencedor de dor e de prazer, A tua alma tem que tornar-se como a fruta manga madura e ser macia e doce como a sua clara polpa dourada, em relação ao sofrimento dos outros, mas dura como o caroço da fruta para os teus próprios sofrimentos e tuas agonias. Torna dura a tua alma contra os enganos do eu. Faz com que ela mereça no nome de alma de diamante. Porque, assim como o diamante enterrado profundamente no coração pulsante da terra nunca pode refletir as luzes terrestres, Assim também a tua mente e a tua alma, mergulhadas em Diana Marga, nada refletem do reino ilusório de Maia. Quando tiveres alcançado este estado, os portais que deves vencer no caminho se abrirão completamente para que tu passes. E nem os maiores poderes da natureza terão o poder de impedir o teu avanço. Então tu dominarás o caminho centenário. Mas não antes disso, ó candidato a provações indizíveis. Até lá, uma tarefa ainda mais difícil aguarda por ti. Tens que te sentir como todo pensamento. E, ao mesmo tempo, tens que afastar todos os pensamentos da tua alma. Tens que alcançar aquela imobilidade mental na qual nenhuma brisa, por mais forte que seja, pode introduzir um pensamento terreno. Purificado deste modo, o santuário deve ficar vazio de toda a ação, de todo som ou luz terrenos. Assim como a borboleta, vencida pela geada, cai sem vida no limiar, assim também todos os pensamentos terrenos caem mortos diante do templo. Vê o que está escrito. Antes que a chama dourada possa queimar com uma luz estável, o lampião deve estar bem protegido em um lugar livre de todo o vento. Se estiver exposta a uma brisa mutável, a luz irá oscilar e a chama trêmula lançará sombras enganosas, escuras e sempre alteráveis sobre o branco santuário da alma. E então, ó buscador da verdade, tua mente-alma se tornará como um elefante enlouquecido pela raiva na selva. Confundindo as árvores da floresta com inimigos vivos, ele morre tentando matar as sombras sempre cambiantes que dançam sobre o muro das rochas iluminadas pelo sol. Cuidado, não deixes que, ao cuidar do eu, a tua alma perca sua base no solo do conhecimento dos devas. Cuidado, evita que, esquecendo do eu, a tua alma perca o controle da tua mente trêmula e deixe de obter, assim, por negligência, o devido fruto das suas vitórias. Cuidado com as mudanças, porque as mudanças são o teu grande inimigo. Estas mudanças te combaterão e te lançarão para trás e para fora do caminho que trilhaste, fazendo com que caias profundamente nos pântanos viscosos da dúvida. Prepara-te e fica alerta a tempo. Se tentaste e falhaste, ó lutador destemido, ainda assim não percas a coragem. Continua lutando e volta a atacar outra e outra vez. Com o sangue precioso da vida saindo das suas largas feridas abertas, o guerreiro destemido ainda atacará o inimigo, expulsando-o de sua fortaleza antes de morrer ele mesmo. Então, todos vocês que fracassam e sofrem, sejam como ele, e desde a fortaleza da sua alma persigam e expulsem todos os seus inimigos. A ambição, a raiva, o ódio, até a sombra de um desejo, mesmo quando tiverem fracassado? Tu, que combates o inimigo em busca da libertação, deves lembrar que cada derrota é um êxito, e cada tentativa sincera conquista sua recompensa a seu devido tempo. Os germes sagrados brotam e crescem sem serem vistos na alma do discípulo. Os seus talos ficam mais fortes a cada nova tentativa. Eles se inclinam como juncos, mas nunca se quebram, nem jamais perdem-se. Mas, quando chega a hora, florescem. Porém, se vieste preparado, então não tenhas medo. A partir de agora, o teu caminho estará aberto para cruzares o portal de Viria, o quinto dos sete portais. Estás agora no caminho que leva ao porto de Diana, o sexto, o portal de Bodhi. O portão de Diana é como um vaso de alabastro, branco e transparente. Dentro dele arde um fogo dourado e constante, a chama de Prágina, que se irradia de Atma. Tu és este vaso. Tu se afastaste dos objetos dos sentidos. Viajaste pelo caminho da visão, pelo caminho da escuta, e ficaste diante da luz do conhecimento. Agora chegaste ao estado de Titíquixa. Ó Narjó, estás em segurança. Sabe, ó vencedor dos pecados, que assim que um souane atravessa o sétimo caminho, toda a natureza vibra como uma profunda e respeitosa alegria e se sente submissa. A estrela pranteada transmite agora com seu brilho a notícia para as flores noturnas. O córrego transmite a história para as suas pedras. As ondas escuras do oceano a contam rugindo para as rochas cobertas de espuma. Brisas carregadas de aroma cantam a notícia para os vales. E pinheiros imponentes murmuram misteriosamente. Surgiu um mestre, um mestre do dia. Ele se ergue agora como uma coluna branca ao oeste, sobre cuja face o sol nascente do pensamento eterno lança as suas ondas mais gloriosas. Sua mente se estende pelo espaço sem praias, como um oceano calmo e sem limites. Ele tem a vida e a morte em sua mão forte. Sim, ele é poderoso. O poder vital libertado nele, aquele poder que ele próprio pode erguer o tabernáculo da ilusão acima dos deuses, acima do grande Pran e de Indra, agora ele irá certamente obter sua grande recompensa. Ele não usará os dons que lhe são dados para obter o seu próprio descanso e sua bem-aventurança, sua merecida felicidade e sua glória. Ele que venceu a grande ilusão. Não, ó aspirante à sabedoria oculta da natureza, para quem quer seguir os passos do santo Tatágata, aqueles dons e poderes não pertencem ao eu. Queres colocar assim uma barragem para conter as águas nascidas no Sumeru? Irás desviar a correnteza para o teu próprio uso ou a mandarás de volta para a sua frente primordial ao longo dos pontos mais altos dos ciclos? Se queres que a corrente de conhecimento da sabedoria que nasce dos céus, duramente obtida por ti, permaneça sendo como uma água que se movimenta docemente, então não deves permitir que ela se transforme num lago estagnado. Deves saber que, se queres ser um colaborador de Amitaba, a idade ilimitada, então, assim como fazem os dois Bodhisattvas, deves transmitir ao longo de todos os três mundos a luz adquirida. Deves saber que a corrente de conhecimento super-humano e a sabedoria dos Devas que conquistaste devem ser derramados a partir de ti um canal de alaía para outro leito. Deves saber, ó Narjol, tu que és do caminho secreto, que as águas puras desta corrente devem ser usadas para tornar mais suaves as amargas ondas do oceano, aquele poderoso mar de sofrimento formado pelas lágrimas dos homens. Ah, quando tiveres te tornado como uma estrela fixa no mais elevado dos céus, esta clara esfera celeste deverá brilhar desde as profundezas do espaço para todos, exceto para si mesma. Ela deve transmitir a luz a todos, mas não tirá-la de ninguém. Ah, quando tiveres te tornado como a pura neve nos vales das montanhas, fria e insensível ao toque, mas quente e protetora para a semente que dorme bem abaixo dela. Esta neve que deve receber o frio destruidor, os ventos do norte, defendendo assim do seu dente agudo e cruel a terra que contém a prometida colheita, a colheita que alimentará os famintos. Condenado por ti mesmo a viver durante futuros calpas sem agradecimento e sem se percebido pelos homens. Encaixado como uma pedra entre outras incontáveis pedras que formam o muro de proteção. Este será o teu futuro se passares pelo sétimo portão, construído pelas mãos de muitos mestres da compaixão, erguido pelas suas agonias. Cementado com seu sangue, este muro defende a humanidade desde que o homem é homem, protegendo-a de misérias e sofrimentos muito maiores. E, no entanto, o homem não o vê, não o percebe, nem dar atenção à palavra da sabedoria, porque ele não tem conhecimento. Mas, tu escutaste. Tu sabes de tudo. Tu, alma dedicada e sem astúcia. Tu deves escolher. Portanto, escuta mais uma vez. No caminho do souã, o esrotapate, tu estás seguro. Sim, naquele marga em que só a escuridão vem ao encontro do peregrino exausto. Em que as feridas por espinhos derramam sangue. Os pés são cortados por pedras agudas e inflexíveis. E Mara tem os seus braços mais fortes. Logo depois, há uma grande recompensa. Calmo e perturbável, o peregrino avança pela correnteza que leva ao nirvana. Ele sabe que, quanto mais os seus pés sangrarem, mais estará purificado. Ele sabe bem que, dentro de sete breves e passageiros renascimentos, o nirvana será seu. Este é o caminho de Diana. O porto seguro do Yogi. A meta abençoada que os esrotapates buscam. Não será assim quando ele tiver cruzado e vencido o caminho do Aryarhata. Nele, Clecha, o amor pelo prazer é destruído para sempre. E as raízes de tanha, vontade de viver, são arrancadas. Mas espera, discípulo. Uma palavra ainda. Tu podes destruir a divina compaixão? A compaixão não é um atributo. Ela é a lei das leis. Eterna harmonia. O eu de alaia. A essência universal sem praias. A luz do que é eternamente correto. A adequação de todas as coisas. A lei do amor eterno. Quanto mais tu te tornares um com ela. Com o teu ser dissolvendo-se no ser dela. Quanto mais tua alma se unir com aquilo que é, mais tu te tornarás absoluta compaixão. Este é o caminho Arya. O caminho dos Budas da perfeição. Contudo, pergunto o que significam os textos sagrados que te fazem dizer. Hum, creio que não são todos os archates que colhem os doces resultados do caminho nirvânico. Hum, creio que nem todos os Budas entram no Nirvana Dharma. Sim, no caminho Arya, tu já não és esrotabate. És um Bodhisattva. A corrente que foi atravessada. É verdade que tens direito a vestimenta de Dharma Gaia. Mas o Samboga Gaia é maior que um habitante do Nirvana. E maior ainda é o Nirmana Gaia. O Buda de compaixão. Inclina agora a tua cabeça e escuta bem, ó Bodhisattva. A compaixão fala e ela diz. Pode haver bem-aventurança quando tudo que vive é obrigado a sofrer? Tu serás salvo enquanto escutas o mundo todo chorar? Agora ouviste o que foi dito. Alcançarás o sétimo estágio e atravessarás o portão do conhecimento final. Mas apenas para te ligares à dor. Se queres ser Tatágata, segue os passos do teu predecessor. Permanece sem egoísmo até o final interminável. Tu estás iluminado. Escolhe o teu caminho. Olha a agradável luz que inunda o céu do oriente. O céu e a terra se unem em sinais de louvor. Dos quatro poderes manifestados, surge um canto de amor. Tanto da chama do fogo como do fluir da água. E da terra de cheiro doce e do rápido vento. Escuta. Do vórtice insondavelmente profundo da luz dourada que banha o vencedor, surge em um milhar de tons, a voz sem palavras. De toda a natureza para proclamar. Felicidade para vocês, oh homens de Maialpa. O peregrino retornou da outra margem. O novo Orhan nasceu. Paz a todos os seres.